Pixel Networks, the best, the best electronic dance music. Sejam bem-vindos a mais um Brutalcast. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje para trocar uma ideia com vocês em relação ao futuro do canal. Para quem não sabe, eu vendi o meu FIFA 20, vendi com dois meses, três meses de jogatina. Tinha, sei lá, quase 700 mil coins no Ultimate Team, acabei vendendo. Eu estava bem no início do FIFA, consegui pegar gameplay, só que sinceramente eu não curti o jogo. Eu não achei o jogo assim interessante no sentido, eu preciso jogar o FIFA, uau, esse jogo está muito legal. Eu falei na minha análise que o jogo estava apenas ok. Você que já curtiu o FIFA, você poderia seguir curtindo o FIFA 20. Você que já curtiu o 18, 19, o FIFA 20 você iria curtir porque foi melhor que o 19. No quesito online, uma merda. No quesito offline, ok. Essa foi a minha classificação, esse foi o meu adjetivo, entre aspas, para o FIFA. Ok. Um jogo ok, nada além disso. Não muito bom, não um lixo. Offline, online. Um show de horrores, a gente sabe que o FIFA online é uma várzea e a EA Sports parece não ter força para mudar isso, só que dessa vez a EA Sports conseguiu cagar até com o pessoal do modo carreira, deixando a dificuldade Ultimate impossível de jogar ou, se não impossível, frustrando muitas pessoas. Eu acabei vendendo e eu, sinceramente, não me arrependo, mas eu vi que eu perdi bastante material para trabalhar em cima do FIFA 20. Eu acabei vendendo o jogo com três meses, dois meses e acabei perdendo bastante material. Não me arrependo, não me arrependo nem um pouquinho de ter vendido o FIFA. Não passei tanta raiva. Hoje tenho outros jogos que eu gosto muito de jogar no PC, no notebook gamer. Eu tenho aqui Brawlhalla, tenho Death Gem Fight for New York, tenho Dragon Ball FighterZ, tenho, enfim, outros jogos aqui que eu gosto muito de jogar. Estou jogando o P6 para o Evolution Soccer 6. Consegui baixar alguns kit servers aí do P6 para deixar a minha gameplay bastante lisa. Então a minha gameplay roda liso o P6 aqui no PC. Liso, liso, liso. Então isso foi um feito bastante legal e eu, sinceramente, não me arrependo de ter vendido o FIFA e ter ficado apenas em conteúdos de notícias e conteúdos de entretenimento, trazendo outras coisas, enfim, não me arrependo. Porém, para o FIFA 21 eu espero que isso mude. Como eu falei para vocês, eu senti falta de ter material para trabalhar. Eu lembro que eu fiz um gol com o Begovic no meio campo, no FIFA 18, e eu não curti o FIFA 18. Nossa, esse FIFA 18 é incrível? Eu não curtia, mas, sabe, eu jogava, eu tinha material, eu tinha coisa para trazer aqui para o canal e eu fiquei bastante frustrado no quesito conteúdo, de não ter muito conteúdo para trazer aqui para o canal. Porque eu queria trazer coisas e como eu via que o FIFA estava um lixo, eu não queria comprar de novo, enfim, muitas coisas aí eu fiquei pensando e acabei não trazendo de novo. Eu até comprei o FIFA, perguntei se vocês queriam que eu fizesse reviews de jogadores de novo, mas eu acabei fazendo o reembolso no mesmo dia porque não curti, não curti. E, sinceramente, no momento que eu comprei o FIFA, já estava todo mundo com super times, né, todo mundo com super times. E eu, com o meu time bronze, começando na raça, o pior momento, né, para começar o FIFA, e eu não curti a gameplay. Então eu acabei fazendo o meu reembolso depois de sete meses, né, voltei a jogar o FIFA, não curti, fiz o meu reembolso. E agora para o FIFA 21 eu estou inclinado a trazer conteúdo. Venha o jogo como vier, um lixo, um primor, uma coisa linda, o melhor FIFA já feito, o pior FIFA já feito, não interessa. Eu vou trazer o jogo e vou trazer com aquela mentalidade. Ah, o FIFA é uma merda mesmo, se vier uma merda eu não vou me importar tanto com isso, sabe, eu vou tentar não passar tanta raiva com esse jogo de bosta. Mas eu vou me programar para trazer, sim, o FIFA 21 aqui. Não vou trazer modo carreira, porque eu, sinceramente, não curto jogar o modo carreira do FIFA, não acho legal jogar contra a máquina. Eu já não achava legal antes, porque eu achava muito fácil. E agora no Ultimate, que está muito difícil, muito frustrante, né, quem sabe a EA Sports arrume para o FIFA 21, torce que arrume. Mas não é o tipo de modo carreira que eu curto. Eu curto o modo carreira do PC, sim, acho a gameplay arcadezona, maneira, responsiva, gosto bastante e é o que eu estou jogando. Mas eu pretendo me focar no FIFA 21, no PlayStation 4. Eu poderia sim, graças a vocês que compraram coins na loja lá, que o nosso patrocínio até se encerrou, né, graças a vocês, graças a quem dá like, graças a quem assiste os vídeos, graças a quem vê propagandas até o final e não pula, isso ajuda muito o canal. Graças aos membros do canal que dão dinheiro mesmo, pra mim, né, através das assinaturas aí mensais do canal, graças a vocês, eu tinha dinheiro para comprar um PlayStation 5 à vista no lançamento. Lógico que isso ia pesar no meu orçamento, né, ia pesar pra caralho, mas graças a vocês eu cheguei a ter dinheiro pra isso. Então, eu sinceramente penso que não vale a pena nesse primeiro momento. Eu já fiz um vídeo que passou pra vocês no card aí, mais cedo, né, eu já fiz um vídeo falando de informações do PlayStation 5, que a EA Sports vai lançar praticamente no final do ano. Na verdade, a Sony e a Microsoft vão lançar seus novíssimos consoles, o Series X, o Play 5, bem no final do ano. E gameplay nós não teremos novidades, né, a gameplay não terá diferença, melhor dizendo, novidades a gente sabe que vai ter. Mas diferença de Play 5 pra Play 4, pra Series, pra One, sabe, não pode ter diferença na gameplay, porque serão as mesmas gameplays pra todo mundo, todo mundo vai jogar no mesmo mercado. Então, isso já me freou na hora de comprar um PlayStation 5, sabe, por que eu vou comprar um PlayStation 5 caro, bagaraio, pra jogar FIFA? Hoje eu tô sem console, eu jogo só no PC, e no PC eu não vou comprar o FIFA, de jeito nenhum eu vou comprar o FIFA no PC, porque se eu não conseguir gravar antes, agora mesmo que eu não vou conseguir gravar, penso eu. Na verdade, eu até consigo gravar, só que não do jeito que eu gostaria, sabe. Eu hoje consigo até gravar o FIFA, mas não é do jeito que eu gostaria. Eu sinto que eu preciso dar mais qualidade pra minhas gameplays, que nem eu falei pra vocês, que nem eu gravei PES em 60 FPS, uma ótima qualidade. Eu quero gravar o FIFA assim, uma ótima qualidade. Então, no PC eu não consigo desse jeito, gravar com uma ótima qualidade. O meu gravador, mesmo eu tendo conseguido agora pelo Xbox Game Bar, eu consigo gravar, mas dá uns travamentos chatinhos também. Enfim, eu quero trazer no PlayStation 4, eu tô muito inclinado pra trazer no Play 4, e vou ter que comprar um monitor, vou ter que comprar um cabo de rede de novo, vou ter que comprar tudo de novo. Mas, pretendo seguir no PlayStation 4 e trazer conteúdo de reviews de jogadores, e trazer aquelas análises bem complexas, que vocês gostam, análises do FIFA, trocar ideias sobre o FIFA, que eu acho que muitas pessoas gostam, são inscritas no canal, também pra ouvir minhas opiniões sobre o FIFA, sobre o PES. Mas, o PES eu tô bem chateado, pra ser sincero, depois que eu soube que seria um Season Update, né, o PES vai ser um Update de temporada, vai ser o mesmo PES 2020 com uma DLC, e isso me frustrou. Eu acho que o PES poderia mudar, poderia, na verdade, através de três pilares, me conquistar de novo, que é, nova Engine, novo motor gráfico chegando, Unreal Engine 4, na verdade, no Mobile, trocou. Por que que no console não dá pra trocar? No Mobile, mesmo sendo o mesmo jogo, né, trocou o motor gráfico no console, poderia acontecer isso, eu gostaria, né, que acontecesse isso. Então, ao meu ver, três pilares a Konami poderia me conquistar, troca de motor gráfico deixando os jogadores mais, mais, vamos dizer assim, mais soltos, né, Porque hoje você controlar os jogadores de PES é, parece que você tá controlando um trator, uma carreta. É complicado, tem até aquele meme, né, do cara que sai de uma partida de PES todo musculoso, porque ele falou, ah, eu saí tão forte assim porque eu tava controlando os jogadores de PES, e realmente é complicado, né. Então, pra deixar os dribles mais soltos também, um novo motor gráfico, uma mecânica melhor de proteção de bola, esse seria o segundo pilar, uma mecânica melhor de proteção de bola, de divididas, né, menos arcade zona, e reformular o MyClub e voltar com a Master League online. Mas enquanto o PES não faz isso, vai me frustrando cada vez mais, por isso que até eu não trago tanto conteúdo de PES, pessoal, porque eu sou verdadeiro aqui com vocês, né, eu trago aqui o conteúdo dos jogos que eu estou mais hypado, do jogo que eu estou mais hypado, eu trago o conteúdo do que eu jogo mais, do que eu me informo mais, não é uma questão de lucro, sabe, ah, é porque você ganha mais dinheiro com o FIFA, óbvio que eu ganho mais dinheiro com o FIFA, mas eu quero trazer do que eu curto mais, do que eu estou mais por dentro, e o PES é cada ano, cada bizarrice, cada ano não trazendo as coisas que eu espero, então eu não compro, eu não fico jogando de forma hardcore, embora hoje eu prefira sim a gameplay do PES, eu prefiro mil vezes a gameplay do PES do que do FIFA, só que eu não tenho o que fazer, cara, não tenho o que fazer. Você joga o MyClub, joga ali, acabou os desafios, não acha mais adversário, é um saco para achar adversário, é conexão com muito lag, mesmo a sua conexão muito boa, não interessa, é com lag, o PES, ele deixa bastante a desejar no quesito MyClub, esse modo engessado que eu odeio, me traz raiva, esse modo engessado de contratações, você não tem muita coisa para fazer, offline, o PES não consegue me conquistar, eu estou jogando só o PES 6, que eu gosto muito, mas em diante, depois já não curti tanto, enfim, PES me decepcionou, tá pessoal, por isso que eu acabo trazendo mais conteúdo de FIFA aqui no canal, então a minha projeção é essa, trazer FIFA 21, bastante conteúdo no Playstation 4, vou comprar de novo um Play 4, vou comprar de novo um monitor, a menos que eu consiga sintonizar o meu Playstation 4 no meu monitor do notebook aqui, eu vou tentar fazer isso, espero que eu consiga, e se eu fizer isso, aí sim trago capturas aí, do FIFA, trago FIFA 21, quero trazer mais conteúdo, eu senti que isso fez falta aqui no canal, né, eu senti que faltou um pouco de material para eu trabalhar, e eu espero trazer um FIFA 21 aí para vocês, espero que seja um jogo bom, torço para que seja um jogo bom, fico com a expectativa de que seja um jogo maneiro, um jogo propositivo, um jogo onde não prevaleça retrancas, onde não prevaleça bugs, onde a gente tenha uma diminuição do handicap, onde a gente tenha um jogo mais justo, torço para que isso aconteça, duvido que vá acontecer, sinceramente duvido, mas torço sempre, sou otimista, sempre estou torcendo para que o game da EA venha bom, eu não me recordo se eu falei isso anteriormente, mas eu também acabei deixando de trazer o FIFA pela questão de todo ano eu estar reclamando, e estar fazendo só conteúdo reclamando do jogo, né, sempre trazia lá um conteúdo, uma reclamação do FIFA, e isso também eu já estava meio de saco cheio de só fazer isso, esse foi um dos motivos de eu não me arrepender de ter vendido o game, eu só estava trazendo aquele conteúdo mais negativo de FIFA, aquele conteúdo mais, sabe, de reclamão mesmo, só que era choro com muito embasamento, eu mostrava onde estava o erro, eu mostrava o porquê estava errado, né, só que só fazer conteúdo disso eu também não queria, então até por isso foi bom eu ter parado com o FIFA, eu ter vendido meu FIFA e ter parado aí oito meses, nove meses sem jogar o FIFA. Para mim o saldo foi positivo, mas eu senti que eu perdi material, e agora no FIFA 21, depois dessas férias, depois desse, entre aspas, ano sabático aí, né, de FIFA, agora eu acredito que eu posso trazer sim, mas vou trazer desde o início, vou me focar para tentar jogar bem, para trazer conteúdos aqui, porque eu sinto que o pessoal gosta bastante, porque eu acho que eu posso também ganhar mais, não só na questão de dinheiro, na questão de inscritos, crescer o canal, levar mais a nossa ideia para mais pessoas, né, levar sempre a nossa visão mais racional sobre o FIFA, levar nossas opiniões aí adiante, aqui levar as opiniões do canal mais adiante, enfim, eu sinto que eu posso crescer mais trabalhando com o FIFA, e não só, não só trazendo o lado negativo, mas trazer realmente aquela opinião que é bem embasada, aquela crítica construtiva, e que eu espero que a EA Sports sempre esteja olhando pelas pessoas aqui, que falam do FIFA, que falam dos problemas, das coisas que precisam melhorar, eu torço para que a EA olhe para a gente, e saiba que a gente não quer o fim do FIFA, eu não quero que a EA Sports vá à falência, eu não odeio ninguém da EA, eu odeio só quem toma as decisões do FIFA, de, por exemplo, não tirar o handicap, quem desconversa isso, eu odeio os engravatados aí em esportes que só pensam no lucro, esses sim, esses caras eu odeio, quem programa o jogo, os desenvolvedores, né, o pessoal do marketing, esses daí são trabalhadores como nós, mas o pessoal que administra mesmo, aí sim, eu acho que tem uma certa cara de pau mesmo, de vender um jogo caro, de querer cobrar muito caro com o FIFA Points, de querer ganhar muito dinheiro com o FIFA Points, aí sim mesmo, esses caras aí, eu sinceramente não tenho nenhuma empatia, no sentido de, sei lá, de, sabe, ah, nossa, coitadinho dos caras trabalhadores, não, mano, vocês são ricos, pagarai, são ricos, pagarai, e vocês querem tirar mais dinheiro da gente ainda, sabe, vamos investir num FIFA menos Pay to Win? Não dava pra vocês fazerem isso, será que vocês iriam a falência se investissem num FIFA menos Pay to Win? Acho que não, né, acho que não, então, isso realmente eu sou contra, mas sempre aqui no canal vocês vão ver opiniões, tentando, me baseando em realidade, em gameplay, coisas que acontecem mesmo, sem ser hater da empresa, muito menos sem ser fanboy, sem ser aquele cara que vai pagar pau pro FIFA a qualquer custo, porque depois a EA Sports pode te dar um regalo, né, como a gente diz em espanhol, um presente, e eu não sou esse cara que tá preocupado com o presentinho da EA, eu tô preocupado com os meus inscritos, com o canal, eu quero sim que o jogo melhore, quero jogar um FIFA melhor, quero passar menos raiva no FIFA, então, era esse o podcast, pessoal, um desabafo, trocando ideia, o que que eu espero aí em relação à novíssima temporada, então, é isso, espero comprar o FIFA e que tenhamos uma boa jogatina. Faltou eu falar do Series X, né, pessoal, que o PlayStation 5 pode vir caro bagarai, e pode ser que não valha a pena, por isso, né, que eu falei pra vocês que eu tô me programando pra um PlayStation 4, pra um PlayStation 4, e um Series X pode vir a, sei lá, 3 mil dólares, que seria excelente, né, 3 mil dólares, poxa, um preço convidativo, 3.500 dólares, um preço excelente, que eu teria tranquilamente como pagar à vista, mas o problema é que vai demorar, vai demorar, como eu falei no vídeo de tarde, né, que eu postei, vai demorar pra chegar e, sinceramente, novidades incríveis, assim, eu acho que não teremos, acho que não teremos grandissíssimas coisas pra Series X e pra PlayStation 5, então, sinceramente, cara, pagar, sei lá, 4 mil num Series, pagar 5K num PlayStation 5, pra jogar FIFA, pra ver o uniforme do cara molhado, pra, sei lá, ver gráficos melhores, sendo que, pelo trailer, a gente não viu bosta de gráfico melhor nenhum, né, então, sabe, qual o hype que eu vou ter pra comprar um console caro bagarai, qual o hype que eu vou ter, sendo que o jogo não vai ser tão diferente assim pra mim, e ainda vai chegar mais tarde pra mim o FIFA na novíssima geração, vai chegar no final do ano, né, então, coisas aí que eu penso antes de fazer as compras, e eu penso que tô fazendo a melhor escolha, eu quero saber na opinião de vocês, o que vocês acham, se vocês acham que eu devia mesmo esperar pra no final do ano comprar um Play 5 ou comprar um Series X, espero o final do ano pra trazer um FIFA na novíssima geração, porque aí eu vou ter conteúdo, eu vou poder utilizar sempre nos vídeos lá, FIFA 21 Series X, Next Gen, sabe, porque isso poderia dar mais visualização, mais pessoas poderiam chegar no canal através disso, é uma coisa que, sinceramente, eu penso, mas, também, né, sei lá, sei lá, pessoal, pra mais podcast, se inscreve no canal, eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho